Uma diarista, o nome dela é Maria, coitada da Maria, caiu num golpe. Tem duas semanas que a Maria estava conversando com o Fábio Júnior no telefone, no WhatsApp. Não era o Fábio Júnior, óbvio. Estavam aplicando um golpe nela. Aí o suposto Fábio Júnior diz que estava em processo de separação e estava sem grana. E pediu grana para a diarista. Ela, já acreditando que era o Fábio, mandou dois pau e meio para a conta do cara. R$ 2.500. Obviamente que depois do depósito, mesmo ela vendo o nome diferente do favorecido no depósito, ela acreditou. E depois do depósito, Fábio Júnior, que não é Fábio Júnior, escafedeu-se. Coitada dela. Diz que o Secretaria de Segurança está atrás do caso para ver se identifica o filho da mãe ou a filha da mãe. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês séria agora. Quando vocês forem conhecer alguém na internet, não importa quem seja, se vocês forem passar disso para o pessoal, passem por um papo de abrir câmera, pelo menos para você ver a cara da pessoa, para você sentir o papo. Eu faço isso. Eu, como solteiro, toda vez que eu vou sair com alguém, eu abro câmera antes de sair. O que tem acontecido é que todas, depois que eu abro a câmera, sumiram. Já, já, na Bandeira.